Pode quadrilhar, vai não, pode soqueira, vai não, pode soeira, lixo, pra gostar Pode rojão, embalão, prega, bote e o salão, eu quero ver pra ela dar o ar Praça, cheia da fumaça, vai pra luar Filho, que coxa fina, vem cá sem parar Filho, que coxa fina, vem cá só riu, pra lanhar Jote, vai é uma alegria, ya do franqueta Cadê o meu, seu irmão, sicらface do encheu Cadê o meu, seu irmão, sicらface do encheu Pode ter quadrilha, pode ter espilha, tem o seu terreno em alcançar Passa bandeirinha e balanço, torna marinha e rodadão, o arraia está dentro do seu coração Praça, cheio da fumaça, vai escapar Milho, queso, chuva fina, que cai sem parar Vinho, dança caladinha, abraça arraiar Jó que vai uma alegria, já não sabe quem tá Cadê o meu som, não ficar sem tu existir Vamos fazer som, não ficar sem tu existir